Olha, pra quem tá achando bonzinho, vai ficar melhor ainda. Vamos ter, no próximo mês, nos próximos meses também, vamos ter alguns reajustes. Pra quem toma remédio, remédio controlado, quem toma remédio todos os meses, nós vamos ter reajustes nos preços de remédios, conta de energia, plano de saúde e outros aumentos que virão nos próximos meses, não é? O início do ano foi marcado pelo pagamento de diversos impostos, como IPTU e IPVA, mas agora os consumidores vão ter novas novidades, vamos ter novos aumentos. Vai ter aumento no plano de saúde, vai ter aumento nos remédios, vai ter aumento nas contas de energia e além de alimentos que serão reajustados a partir já do mês de abril, onde as contas de luz deverão sofrer reajuste neste mês de abril. A correção tarifária que é feita pela Agência Nacional de Energia Aelétrica. Há outros reajustes, plano de saúde, também vão acontecer agora e o reajuste anual dos remédios. Então, prepare o bolso, os preços dos medicamentos passarão pelo segundo reajuste deste ano, já tivemos um reajuste, vamos ter o segundo e aí evidentemente que outros reajustes virão. Além dos planos de saúde, também sofrerão reajuste neste ano, as mensalidades serão reajustadas nesses próximos meses. Quem tem plano de saúde vai sentir no bolso um aumento daqui a alguns dias. Sempre as coisas aumentando aí pra o lado do cidadão, né rapaz? É, passou o carnaval, a coisa tava boazinha, então agora vem os reajustes, virão os reajustes. Reajuste na conta de luz, reajuste nos remédios, aliás, hoje eu fui comprar remédio pra pressão, que eu tomo remédio controlado, aí a moça me avisou, disse, olha, vamos ter reajuste no mês de abril. Então o senhor já se prepara, porque esse preço que aí está, inclusive tem até uma promoção, que eu aproveitei e peguei, né? Comprei alguns medicamentos. Ela disse, olha, aproveite, se quiser fazer mais compras. É, mas nem todo mundo tem que ir disponível. Não, e você também não pode comprar um produto só de uma só vez, né? Uma só vez. Comigo, comprava umas quinze caixas, mas eu vou fazer o quê? Com tanta caixa de remédio em casa, né? E não é só um problema, você compra pra pressão, e aí você tem um colesterol, você vai comprar também um monte de caixa, né? E são dois remédios que eu tomo pra pressão. Então não tem como você fazer armazenamento de caixas de remédio. É verdade. Não é verdade? Isso mesmo. Aí, meu irmão, não tem bolso que aguente. Então é melhor sofrer um impactozinho no orçamento. Não é um impactozinho, não. O impacto é grande. Não, eu espero que o reajuste não seja esse reajuste todo, né? Porque afinal, as pessoas precisam comprar remédio, né? E se for controlado, você tem que comprar todos os meses. É porque é obrigação, né? É obrigação. Quem tem. Você vai tomar pro resto da vida. Quem tem problemas de diabetes, hipertensão, quem tem problemas de colesterol e outros problemas, que essas pessoas que necessitam dos remédios e todos os meses tem que comprar obrigatoriamente, porque todos os dias tem que tomar, então você não pode pegar um preço e largar lá pra cima. Aí viabiliza. A maioria são aposentados. É. Que ganha uma berreca. É. As vezes só dá pra um remédio. Mas é claro. Então vamos aguardar aí. Ele já tá endividado. É, exatamente. Vamos aguardar de quanto será esse reajuste para o plano de saúde. Quem tem plano de saúde, boa sorte. Quem tem, toma remédio controlado, vai ter que pagar mais caro e a conta de energia que todos nós precisamos no dia a dia. E agora com esse calor que não tem quem aguente. Aí é que o cara vai consumir muito mais ainda. Não é verdade. E você, olha, não tem jeito. A conta de luz vai sofrer reajuste, vamos ter um impacto, mas não tem como você deligar o ventilador. A não ser que você queira morrer torrado. Não tem como. Não tem como. Tem que usar, tem que usar. Quem tem ar-condicionado, tem que usar. Agora, de que forma vai usar e de que forma vai pagar a conta, só Deus sabe. Agora, eu não tô entendendo essa questão do aumento da energia. Porque os reservatórios todos estão cheios. Há informação que diz aqui que é um reajuste anual, que seria uma correção, não é? Seria uma correção. Mas, sinceramente, todo ano a gente tem... Você vai saber essa correção na conta de energia quando ela chegar. É, infelizmente. Quem pode fazer aquele... A energia solar, quem tem dinheiro, né? Ela necessita de um investimento alto inicialmente, mas depois se estabiliza, né? É. É uma alternativa, né? Mas nem ainda, nem todo brasileiro pode realmente colocar... Houve uma facilidade, né? Todo brasileiro. Tá sendo financiado, aí tem financiamento. Mesmo com financiamento, mas nem todo brasileiro pode. Quem tem dinheiro, tem energia solar, eu acho legal. Quem não tem, vai ter que pagar mais caro.